O Lincoln Falcão novamente naquele vídeo sensacional de evidências de autopilometragem Esse vídeo aqui, conta lá o vídeo Aquele vídeo ali Ele falou assim ó Mais um vídeo sensacional Aproveitando e motor retificado deve colocar-se óleo mais grosso É outra lenda que existe no meio do chão de oficina Retificou o motor falando mais grosso Eu posso até adiantar a resposta dele Quando você retifica o motor, você retornou ele para as medidas originais Portanto a viscosidade tem que ser a original É, uma coisa que pode ser feita, que talvez deva ser feita É o que? A primeira troca Não, tem que ser feita As três primeiras Para poder retirar toda a meleca que ficou lá E fazer o assentamento com o adicente novo Que vai passar óleo por causa dos anéis e tudo Então eu consigo as três minhas trocas Trocar com baixo e cinquenta Você vai lá na RA, compra as peças KS Vai lá na loja tal, na concessionária, compra as peças original Faz o motor bonito, coisa mais linda, tudo original Aí você vai lá e bota um óleo Vinte e cinquenta Para proteger toda essa espécie original Pé de rato Não, coloca o óleo original também Na viscosidade, correto Que atenda as normas Como a gente está falando Tem tantos ciclo trinta hoje em dia Que, olha Você entrar lá no site da Réptil Se eu não me engano deve ter uns oito Cinco dado trinta lá Vídeo Oito cinco dado trinta lá Entendeu? Então é muito Mas aí é o que eu falo Não se atente só a viscosidade Se atente a performance A aplicação O que o motor exige Aproveitando essa pergunta O Lincoln faltou aqui Rogério Eu falei de motor rectificado E motor preparado Aí nós temos Eu quase que pedi para botar na minha caminhonete Lembra você colocou na sua motora gasolina Aquele O Racing O Racing da Repsol Por que que tem um tremendo Vídeo de viscosidade Porque são três produtos Se eu não me engano Uma das dificuldades é 10WT60 É o 550 Acho que é o 1040 E o 1060 Isso Mas só o motor a gasolina? É Ah Eu já ia botar na gargona É porque ele é feito para motores A gasolina preparada Preparada Então o 1060 Vamos supor assim Teoricamente a gente estaria em contradição Lá com o óleo de alta quilometragem Mas vamos dizer assim O motor é preparado Vamos dizer assim não É assim Ele está fora da originalidade Isso Ele está preparado para competição Ele tem as folgas para rodar o óleo 1060 Não é um motor comum Que você pega aqui Que usa um 530 E você vai lá e põe 1060 Não As folgas do motor Todo o ajuste Tudo é feito para trabalhar com o óleo 1060 Porque ele já é preparado para isso O ideal seria pegar um óleo desse Um 540 Para motor a diesel E botar nessas relubes aí Ia parar de fazer essa relubes nova Na realidade não é o racing O racing é na linha de moto da relubes É o Carreira O Carreira Eu ia falar É um outro nome Carreira Carreira Mas paga antes O famoso vai que cola É Então beleza Guilherme Sensacional Que sabadão Que sabadão Que viagem produtiva essa Sensacional Vou vir mais vezes para cá Fechou